E aí galera youtuber, Kanox Brothers na área e eu sou o Michael Bom galera, hoje a gente continua aqui com a nossa série de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Bom galera, a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai tentar seguir a nossa campanha aqui Tu pode ver que no último episódio a gente chegou aqui no antigo Kite Shop E nós conseguimos coisas bacanas, como por exemplo liberar o Joey 2 até a 2 O carinha lá que é o puxa saco do Simon Mullen E eu acho que se eu não me engano era só, e também duelamos um pouquinho com o Kybe e tal Então agora a gente vai dar um Living Care Shop e vamos tentar dar continuação aqui Se eu não me engano, já dá pra eu vir aqui, vamos ver se dá pra eu duelar aqui Acho que aqui não vai dar pra duelar ainda Aí ó, Lodge, Lodge Ancient It's not more like you, não The Grand Não, então vamos secundicionar, eu só queria ver Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, se eu não me engano a gente vai ter que ir no King's Shrine of Glow Eu acho que é no King's Valley Ah, Valley? É, eu não sei se é... Valley, Valley, King's Valley Enfim, eu não sei o inglês, what's that? Not made to ender the Valley of the Kings Live Where? É, eu mesmo, cara É, eu mesmo, cara Bacana o pai do... do Shadji Deixa eu passar aí, cara Deixa eu passar... deixa eu passar que eu não vou com sua cara Então vamos... Enfim Aí ó, Go Planet Storms, Go Forbiden, Mirror Forbiden Ó, My Apologies Ué, por que que eu não deixo entrar? Eu devo ter que fazer mais alguma coisa, cara? Acho que eu vou ter que pegar e falar com o carinha ali, cara Tem que falar com... falar no outro bagulho aqui Aqui ó, Shrine of Glory Aqui o que que é? Looks like Ludes of the Temple Ah não, mentira, cara Eu vou ter que ir lá com o carinha e pegar o mapazinho, cara Eu vou ter que pegar e pegar o mapazinho, se eu não me engano aqui, cara Eu não... Aqui ó Aí ó Esse mapinho aqui, cara Bacana Tinha esquecido, cara Meu Deus, eu tava jogando um joguinho ali que era... É puro puzzle, cara Enfim E agora eu não lembro... não tava nem lembrado que tinha que pegar o mapinho aqui, cara Agora vai dar pra entrar no bagulho doido, cara Agora é só entrar no bagulho Aí ó, agora vai aparecer a cutscene aqui Não tá pra entender nada Aqui ó, Grande Porco Histórias sobre esse lugar antes Os Ancien Sorceres, eles escravam os segredos da sua mágica dentro do Royal Tom Ah, aqui ele fala sobre os Grandes Magos, cara Os Grandes Magos Os Grandes Magos O da Campina, do bagulho O bagulho Aí ó, esse mapa Ah, aqui é onde eu tô entrando, cara Ó, direito, direita, esquerda, direito Ah, bacana, cara Ó, o Caiba, cara E aí, Caiba E aí, Caiba E aí, Caiba Sempre o Caiba E aí, Grande Certo, cara Meu brother Certo É você, cara Você, caraca É, He plans to find how the millenium itens so that may rule over the world one day Enfim, um dia eu vou aprender a falar inglês, cara É, é, é É, concordo contigo, cara É sempre a mesma coisa Eu quero conseguir todas as relíquias para dominar o mundo Eu quero conseguir não sei o que para dominar o mundo Tudo em volta do dominar o mundo E daí eu vou surrar tudo eles e... Como sempre, o bem vence o mal Não adianta Tá, aqui eu já fui, né Enfim, eu acho que agora é só eu falar com os caras Deixa eu ver o que tem aqui Lugdary 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 Ah, aqui é onde que o Eixin conseguiu descobrir os bagulho doido Então, enfim Agora a gente vai poder Agora a gente vai poder duelar com os magos Enfim, vamos por partes Eu acho que eu vou primeiro no da água, cara O da água geralmente é mais fácil Por quê? Pela quantidade de dragão De dragão de coisa que eu faço, cara Ah, como é que é? O dragão... Enfim You matters not, you want the living alive Ah, que que, ô, zoninho Eu tava jogando aqui e não consegui nada de bom Cara, eu joguei umas 30 partidas ali Antes de gravar o episódio Nada que possa dar de novo Só o Juraiguma que eu comprei Agora tem o Juraiguma de 2200 barra 100 Que eu comprei lá no bagulho de Password Enfim, vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Ai, 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 ai Não tá legal meu deck Eu vou ter que pegar e já fazer o bagulho, cara O meu deck não é bom, cara Apesar de... Ai! Jesus! Pra que é isso, cachoeira? Calma, tio Eu nem comecei a jogar ainda, cara Ô, meu Deus Que que é isso, tio? Tá, pra que que eu fui fazer isso, cara? Que que adianta? Vai bufar o bicho dele igual Ó É só pra tomar 2.800 na nuca, cara 3.300 Eu acho que eu já perdi de primeira, cara Mas que sacanagem Ah, isso aqui é sacanagem do cara, né, velho Deixa eu ter que jogar isso aqui fora Jogar isso aqui fora Fora E fora Aqui, ó Aqui eu vou fazer a galinha de 3.300 Aí, ó Ó, não deu E ainda nem fez, cara Mofaza, cara Mofaza Eu só preciso de um raio, cara Eu tenho 2 raios no deck Vai ter que vir Vai ter que vir Pois é, vamos ver então Ou um Dark Hole, cara Um Dark Hole seria muito bem Meu Deus Eu vou ter que fazer o... Eu nem sei se os caras conseguem ver ou não Mas vou deixar a moda de deck aqui Eu acho que eles vão atacar, cara Eu acho que eu já perdi as... E eu achei que... E eu treinei, pia E eu treinei Só que não veio carga, cara Não tem jeito 1.800, caramba É... É pra acabar, velho Tomar no meio do... Enfim Seguiremos aqui nosso... Eu devia ter aumentado mais Pelo menos aqui eu consigo matar um... Olha, eu ainda boto em Mars, cara Ou eu faço Agora, com pouco de sorte, ele me ganha, cara Não precisa nem de sorte, cara Não precisa de car Ah, mas eu quero fazer de pirim Olha essa musiquinha aqui, meu Aí, ó Eu só espero que ele não tenha nenhum equipamento, cara Porque senão... Vai dar sorte do cidadão É, não, não vai ter equipamento Eu acho que não, cara Aí Beleza Ufa E agora que veio o pior, cara Que eu não vou ter nada pra fazer aqui Não vou esquecer de botar em Mercúrio, cara Mercúrio vai ser... Caraca, velho Vou ter uns bichos fortes pra caraca Enfim Seguremos aqui Seguremos Seu poderoso dragão de duas cabeças Tinha de Thunder Dragon Não Será mais vivo Aí, ó Bom É, o que eu mais posso fazer aqui A galinha vem, na verdade, cara Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa com isso aqui Não? Como não? Eu perguntei a botar... Não Vou botar isso aqui Apesar de tudo, né Oh, perguntei Destruindo com o outro Eu podia botar aquele em modo de ataque, mas Tenho só 2k de live É perigoso botar em modo de ataque Embora eu acho que agora eu não me ganha mais, né Cara Ó Bottle Dealer Enfim Eu acho que agora vai Agora vai, meu filho Ai, meu filho Meu filho Ah, agora eu desjoguei fora, bagulho Vou botar isso aqui em modo de ataque Esse aqui dá pra botar em modo de ataque Aqui eu vou tirar uns 1.000 É, 1.600 Deixa eu ver aqui, ó Mais 2.300 Deixa eu ver se eu não ganho, cara 1.650 Não 50 pontos Faltou cinquentinha Mas... É Caraca, velho Foi na volta, cara No coração das cartas Enfim, vamos fazer mais um dragão aqui só pra mostrar que eu tô Que eu tô mostrando que eu sou forte, cara Cara, essa música é massa, ó Então agora vamos para a cutscene IT'S TAM Vamos para a nossa cutscene no meio das profundezas do oceano, duelando De um lado O poderoso farol Aten E do outro O grande Puxa saco do Do cara da água forte, cara Então primeiramente Caraca, mas Cara, os loucos Vai ainda fazer cutscene na rodada como isso daí, cara O cara é muito feio, velho Ó, esse aqui é mais bonitinho, cara É... É meio estranho, cara Engraçado que eu não tinha visto o chifre no... No bagulho lá Mas enfim, dá uma chifrada aqui Ah, foda pra caramba Teve graça Teve graça Nem deu um voe de falar, ó Fazer a nossa coisa Porque ó, esse é um cara feio pra caramba, cara Ó, esse é um... Eu não acredito que isso aqui tem 2.800, cara Eu não acredito, cara Tem uns bichos tão massa que precisa ser bem mais, cara Bem mais massa, cara Isso aqui não tem, cara Aí, ó Conseguimos a primeira Vou até salvar aqui Tá feia a situação Todmaster? 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 Todmaster eu não tô lembrado, cara Todmaster achou você que eu não dê água, cara Enfim, vamos seguir aqui Agora pega o barbudão Ah, agora sim, ó Agora sim, ó Eu sou o High Nave Segmenton Segmenton Science, Time e Morel Oh, eu não sei Ele tem sido morto para proteger os milhões de itens E nunca lhe lhe derrubar em suas mãos Ah, aqui na cabeça Prepare sua cara Prepare seu coração O quê? É muito Ah, que coisa feia, cara Pra caralho O que tem a ver com... É, parece sapo isso Quer dizer, o que tem a ver com sapo Mas o cara parece um sapo de gol Sou bem mais os todios O sapo dos ovos Yu-Gi-Oh, cara Que vem aqui lá São chatos pra caralho São sapinhos chatos pra caralho Tá, pera aí o que eu vou fazer Eu acho que primeiramente Eu vou ter que pegar e jogar isso aqui fora Jogar isso aqui fora Jogar isso aqui fora Jogar isso aqui fora E vou guardar isso daqui Olha a musiquinha Enfim Enfim, olha aí Gol O que ele vai soltar aqui, cara? Se eu não soltar um... Ai, ai, ai Tá chegando a hora O dia já está nascendo, meu bem O que que eu vou fazer, cara? Ah, aqui ó Aqui eu vou fazer o Rei Abóbora Daí aqui eu vou jogar fora Aqui eu vou fazer o poderoso dragão Stoney B Vou botar o Iramis Vou botar o Iramis E vou atacar Mas aqui é o que ele... Minion Shield Eu estava desconfiando que era ou ele ou o Aberynton E estava certo Esse aqui o mais forte que ele sumou, né? É o dragão Caveira Negro, se eu não me engano Outro? Meu Deus Se bem que não vai ser difícil pra derrubar isso aqui Ah, esse aqui eu vou guardar... Não Vou fazer Esse aqui não vai ser difícil pra fazer, não Só que eu vou ter que colocar no Moon Pra destruir Ali, ó Já tiramos Graças ao próprio campo deles, cara, ó Esse aqui eu acho que é o primeiro lojete vai ser... Minha nossa do céu Por que isso, cara? O que você ganha fazendo isso? O que você ganha? Ó O que que ele fez? Ó Suidin Kazejin, cara Kazejin não... Bom Kazejin O Suidin seria até interessante ele ter aqui Mas o Suidin... Enfim, ó Pra quem não viu a minha Juraiguma aqui, ó A minha Jurai Deixa eu ver É, não, mas vai ter que ser isso mesmo Vou ter que atacar com essa Vou segurar a minha Jurai ali Minha Jurai manda ataque, né, cara? O louco tá com... O louco nem... Sem... Sem noção, sem noção Aí, ó Ó O do Pegasus O Tubarão O do Tuba Vamos ver aqui... Não Mulher e Pedra Mulher e Pedra Fazer um... Uma de 2 de 100 Deixa eu ver Mais um Cara... O incrível é que até eu não fazer um... Um chá... Um boneco forte, cara Eu não vou conseguir... Quebrar a Défido Eu preciso de mais... Ou que eles... Aí, ó... Ou que ele faça isso, cara Muito interessante Ó, mais um dragãozinho aqui Agora tá de buena Agora tá de buena, meu filho Eu acho que é um outro Kazejin Pela lógica tem que ser um Kazejin Queen Bird? É Fácil Facílimo, ó E aqui vai... Deixar um em Lua e outro em Pluto Já que o Pluto vai... Espancar Aí, ó... Pronto, na próxima a gente ganha Se não der Zebra, né Se não der Zebra De qualquer forma, não vai dar Zebra, cara É, não Não deu zero Ó... Turtle Bird Interessante, cara Deixa eu ver o que que eu vou fazer Vou fazer mais uma Mulher de Pedra Só pra... Terminar o... Bagulho E agora eu vou acabar com esse daqui, ó Poderosa Joraiguma, cara E... Por fim, é não menos importante Vamos... Acabar de vez o Team Air do ThunderDog Mas enfim, galera Estamos terminando aqui, ó Já deixou Vê o que que eu vou ganhar Vou ganhar coisa boa Angel Witch Não, 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 cara Não, cara Não, cara Ó... Você é poderoso Enfim Mas você não percebe uma chance de ganhar o poder do Master Enchi Ah, interessante, cara Ele é o grande Master Ah, aqui ó Michael Jets the Millennial Necklace Ah, ganhei muito uma charinha É bem... É bem normal, cara Pra um cara da água, cara Olha, esse daqui Devia dar o MyFord, cara Esse daqui é o MyFord, né Por causa do Guardiã dos Portões, né Tem a maneira de invocar o Guardiã dos Portões Enfim, galera Acho que não vai dar mais tempo Por hoje eu acho que é só Espero que vocês tenham gostado Aqui, deixa até entrar no Hiding Card Shop aqui Que eu vou pegar e vou salvar e vou ir no Free Duel Por fim, vamos fazer mais alguma coisinha aqui É, vamos Card Shop Enfim, acho que é só isso, galera Pra quem não sabe como compra a Juraigumo A Juraigumo, ela é comprada por 80 estrelas É pouco E ela tem um poderoso ataque de 2200 e a defesa 100 Então por causa da defesa ruim dela Ela se torna um... Ela se torna... Ai, meu Deus do céu Ela se torna um Card bem barato pra comprar Eu vou deixar na descrição do vídeo Como comprar a Juraigumo Então é a única coisa que eu tive de diferente Eu consegui mais um raio, mas... É isso, cara Eu tô com dois raio, passo dois dragão de raio E mais alguma outra coisinha por cima Mas nada que fosse me ajudar Com todas as batalhas que eu joguei Também gostaria de pedir aquela forcinha Caso você tenha gostado Clique em gostei, favorita o vídeo, compartilhe Essas coisas ajudam um monte O nosso trabalho aqui no Youtube Caso você já seja inscrito no canal Amém! Se tu não for inscrito, inscreva-se E por hoje eu acho que é só mesmo Não vamos esquecer também de fazer um convite especial Pra você pegar e curtir os sites dos nossos parceiros Estão na descrição do vídeo aqui Também gostaria de convidar para assistir nossas séries de Tibia Ou quem sabe de Headstone Você que gosta de TSG provavelmente vai gostar de Headstone É só tu procurar no canal Vai ter ali as playlists dos gameplays de Headstone Por hoje eu acho que é só Muito obrigado Que Deus abençoe você E até a próxima Música 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 Música